O moço foi interrogado, sem ter o que responder Sua mala foi revistada, entre as peças de roupas Estava a Bíblia Sagrada, o moço espantado ficou E o delegado Grael lhe falou Moço, deve haver um engano, eu creio que você nos sente Os que carregam a Bíblia são os crentes, que tem Jesus, que tem amor no coração Moço, siga em frente, com coragem e amor, aleluia O moço desapontado, ainda um pouco sem jeito Pegou a Bíblia tremendo, apertou forte em seu peito Para casa ele voltou, e a Jesus se converteu Sua mãe se alegrou, e em vergonha, se abuticou Sua mãe se alegrou, e em vergonha, se abuticou Samuelzinho, Samuelzinho, não é Samuelzinho, é Samuelzinho Só mais uma vez a igreja compartilhou Amém 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 Amém. Fomentam, inventam coisas que eu não fiz Não se alegram com a minha vitória E ainda te dizem em mim Caloriam E torcem que eu desobedeça o meu pastor E que antes de tudo entristeça o meu senhor Que me ama Se alegram Quando vê você passar com o carro velho Ou a pé Dizem logo que você fez coisa errada E duvidam de sua fé E tem até alguns deles Que se atrevem a dizer Ele pegou Você chega perto dele e fala Eu posso ter um carro novo Nada na garagem Isso não tem nada a ver Com minha fidelidade Se tem bênção eu tô firme E se tem prova Aí é que eu dou glória Se ele quiser me provar Eu passo pela prova Eu não murmuro, eu não reclamo Eu passo dando glória Pois no final disso tudo Eu tenho vitória Deixa o povo falar Deixa o povo falar Fala mais de mim Eu sigo adorado Eu não tô nem aí O meu amor é Cristo A ele é quem eu devo A minha explicação Eu sigo a igreja Que pertence ao Senhor Eu devo obediência O meu pastor Vou seguir cantando Pra o céu marchando Adorando eu vou Eu vou adorando Mesmo que muitos não aceitem isso Tenho certeza do que acredito Deus me escolheu Por ele eu sou Querido Mas não adianta Na minha salme Pôr na parede Deus é meu pai Eu sou filho dele A minha explicação Eu só devo a ele Aleluia Glória a Deus Bendito seja dado O nome do Senhor Aleluia Eu posso ter um carro novo Nada na garagem Isso não tem nada a ver Com a minha fidelidade Se tem bênção Eu tô firme Se tem prova Aí é que eu dou glória Se ele quiser me provar Eu passo pela prova Eu não murmuro Eu não reclamo Eu passo dando glória Pois no final disso tudo Eu tenho vitória Deixa o povo falar Fala mais de mim Eu sirvo adorado Eu não tô nem aí O meu alvo é Cristo A ele é quem eu devo A minha explicação Eu sirvo a igreja Me perdi-se ao Senhor Eu devo obediência Ao meu pastor Vou seguir cantando Pra o céu marchando Adorando eu vou Eu vou adorando Mesmo que muitos Não aceitem isso Tenho certeza Do que acredito Deus me escolheu Por ele eu sou querido Mas não adianta Mas não adianta Ameaçar Me pôr na parede Deus é meu pai Eu sou filho dele A minha explicação Eu só devo a ele Eu só devo a ele Eu só devo a ele Há um pedido Para o proprietário Glória a Deus Meus irmãos A paz do Senhor Sem terremoto Pai do Senhor A todos Amém Bendito seja O Senhor Que está no nosso meio Fazendo o que ele gosta de fazer Que é operar na sua vida E receber a adoração da igreja Quero aproveitar o tempo que tenho Para agradecer a Deus Pela oportunidade de poder voltar Uma vez mais a João Pessoa E dessa vez Para um evento tão nobre como esse Agradecer ao meu presidente Já falei isso na sede Repito aqui Pastor José Carlos Hoje É o nosso presidente Hoje é o presidente da UMADENE União de ministro do Nordeste E nós estamos Nesse Nordeste maravilhoso Que é o nosso E graças a Deus Hoje eu estou perto do meu presidente Deus abençoe meu pastor Obrigado viu A todo o corpo de obreiros presentes Pastores Cantores Amigos Colegas de ministério A todos os irmãos Eu estava vendo O Samuel pequeno cantar E estava falando para o pastor ali Que coisa linda é a obra de Deus né O pastor acabou de dizer O que Jesus disse a Pedro Ele disse Você é Pedro Pedrinha pequena Pedra da construção Tijolo do meio da parede Agora eu sou a pedra E sobre esta pedra aqui Eu vou edificar a minha igreja Quem dá glória a Deus Sabe o que eu acho bonito Eu estava olhando o menino cantar E eu estava dizendo a ele Que coisa linda né Morreu o cantor Esdras Quem nunca ouviu aqui o cantor Esdras Nunca ouviu um negócio lindo Um dia tudo irá afundar A gente dizia meu Deus Quando esse homem morrer Quem vai cantar na nossa igreja Aí Deus sai renovando a frota Vai um vem dez Vai dez Vem cem A obra de Deus continua Aleluia Besta é quem pensar Que manda Que é todo poderoso Porque o todo poderoso é ele É tudo dele É pra ele Vai um Mas vem outro Quem dá glória a Deus por isso Eu sou feliz por fazer parte De uma geração que Deus levantou Para continuar a obra Que os meus irmãos fizeram Não fizeram com uma estrutura de som dessa Queria Feliciana Amaral Começar cantando com banda Com uma estrutura dessa Não começaram Começaram em casas de taipas Lugares que só tinham candinheiro a gás Mas era incrível A mesma presença do Espírito Santo Que está aqui Era a mesma que estava lá O Jesus que recebia o louvor naquela época Recebe hoje Os tempos mudam Uma tecnologia aumenta Mas a igreja continua de pé Quem dá glória a Jesus aí Meu irmão Agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos Que estão presentes Eu tenho algumas coisas para falar E eu preciso falar antes de começar a cantar Primeira coisa É que dia 13 de fevereiro Eu quero convidar a igreja Alguém me acompanha aqui pela rede social Gente, facebook aí Olha lá Deus abençoe Dia 13 de fevereiro Eu estou gravando Um DVD Que sinceramente eu não esperava Que Deus me desse uma estrutura de gravação Como Ele está me dando agora Nem se preocupe Que foi presente de Deus Viu? Quando você chega lá Que vê aquela estrutura Vai pensar que eu estou rico Mas eu não estou Foi ganhado Diga amém Amém E eu gosto de Deus por causa disso 70% das coisas que eu tenho é ganhado E os outros é dado mesmo É Eu gosto de Deus por isso Se eu invisto na obra dele Ele investe em mim Diga amém Amém Estamos esperando cerca de 50 mil pessoas E o projeto é Nós queremos mil almas naquele dia Só uma irmã disse amém Nós queremos mil almas naquele dia Para a glória de Deus Então quem for Se a Havan couber 20 pessoas Coloca só 15 5 você leva ou afastado ou não evangélico Quem entende isso aqui? Amém gente? Leva lá Será um dia onde estaremos com uma grande equipe Em jejum Em oração Quem gostar de show Não vá Porque não vai ter show Não vai ter gritaria Não vai ter assobio E se começar com aquele negócio Eu mando tirar da frente Mando levar lá pra trás O DVD é meu né irmão? Eu gosto de culto irmão Eu gosto de poder de Deus Eu gosto de ouvir glória a Jesus Amém gente? Então eu convido vocês Para estarmos juntos Terá algumas participações especiais Ainda é surpresa Lá no dia vocês vão ver É um sábado gente 13 de outubro Dá pra todo mundo ir É depois da quarta 13 de fevereiro É depois da quarta-feira de cinza Tá? Brasileiro gosta de emendar feriado Aí você terminou a quarta-feira de cinza Você diz Quinta eu vou orar Sexta eu vou consagrar Pelo DVD E sábado eu vou Então eu não vou trabalhar Aí Emenda tudo Diga amém Amém Pensando que eu vou cobrar ingresso Eu nunca fiz evento ingressado E nem faço Esses eventos bilhetados Dentro de casa de show Eu não faço Por que Samuel? Porque eu morei na roça Muito tempo Morei no engenho E quando os cantores conhecidos Chegavam na cidade Que eu ficava doidinho Pra vê-lo Aí chegava lá na cidade E dizia É 30 reais Eu fazia A casa caiu Eu já assisti Um evento todinho Da porta do clube Aquela zoada lá dentro Na porta assim olhando Liso Liso dorme Né irmão? É Por isso que eu não faço Evento bilhetado Porque eu lembro Que ainda existem pessoas Que não tem condições E o meu foco É pegar vidas Almas Então deixa aberto mesmo Deixa o povo entrar Deixa todo mundo vir E Jesus faz a obra Amém meus irmãos? Segunda coisa Que eu preciso falar A moto tá aqui Se ninguém quiser Eu quero Comprar uns bilhetinhos Botar ali dentro E se chamar Samuel Mariana A casa caiu Eu levo mesmo Só é 20 Pode botar no cartão de crédito agora? É que chique Gente pode passar no cartão Mas 20 reais no cartão de crédito Eu vou te falar É um negócio de liso mesmo É ou não é gente? 20 reais ali ó Esse tra... Olha pra mim Presta atenção O falador Ele vai dizer assim Aquele trabalho que fizeram Na casa de sombreiro Falaram tanto em dinheiro Sinal que tu não deu nada Bom, no dia que você ver alguém falar de oferta Vai atrás dele É um liso Não dá nada a ninguém E é assim ó Sabe por quê? Olha pra mim Tem gente que reclama de oferta Mas de um carro que ele compra Ele paga Quarenta... Cinquenta e dois por cento Ao governo Vê se ele vive postando piadinha no Facebook Não Paga o carro todinho Sessenta meses E o governo rindo da cara dele assim ó É IPVA IPPU Tem que pagar tudinho Você paga É... Não paga não Pra ver se a polícia não vem buscar Vem ou não vem? Aí tem outros que dizem assim Eu particularmente não concordo com o dízimo Sou crente da Assembleia de Deus Mas não concordo com o dízimo Então não sente na cadeira da igreja Porque ela foi comprada com o dízimo dos irmãos Não entre no banheiro da igreja Porque ele foi construído com o dízimo dos irmãos E aquilo que eu sou contra Eu não posso usufruir Amém gente? Nossa, mas eu tenho base bíblica Qual? É porque está no Velho Testamento E o Velho Testamento morreu Nós estamos no período da graça Ah é? Então não temas que eu estou contigo serve Que está no Velho Testamento Eu estou contigo serve Eu sou o que sou E aí foi pra mim Está no Velho Testamento Aí chegou em Malaquias Você rasga e diz Não, isso aqui não serve não Irmão, pelo amor de Jesus Me ajuda aí Diga amém pelo menos Amém E o nosso pastor resolveu investir Nessas casas São alguns cômodos aqui Que segundo me falaram Dá pra receber aqui Aquela evangelização que você faz Aquela evangelização que você faz Aquela obra de caridade que você faz Fora da igreja Fora da igreja Aquilo ali vai ser Essa semana Ontem Foi ontem Nós estávamos em Fortaleza E chegamos em Fortaleza A gente Eu fui pra uma cidade 60 quilômetros depois Mas a gente almoçou em Fortaleza E passou uma mulher vendendo Aquele jogo Negócio da sorte Não sei o que da sorte Ceará da sorte Sei lá o que é Quando ela chegou pra mim Aí a gente Ela foi e ofereceu Mas ela viu um negócio Que ontem foi dia da Bíblia lá também E ela olhou pra gente Se eu ia oferecer Mas nem ofereci Aí eu disse Eu não compro Porque eu não ganho Aí ela já gostou Aí parou Eu disse É agora Parou Porque quis Aí eu já olhei pra cara dela Ela disse A senhora vende isso a quanto Aí comecei a puxar assunto Pra segurá-la Quando eu segurei Eu peguei na mão dela E segurei Eu disse Deus tem uma vida melhor Pra senhora O olho da mulher Começou em Nada Fazer aqui Sabe quando Você quer chorar E não quer E ele olhando Pra cara da gente E eu dizendo Deus tem uma vida Melhor pra senhora Procura Jesus de Nazaré Que ele tem algo melhor Pra fazer na sua vida Aí ela Ficou toda sem jeito Não porque eu já fui Eu disse Eu tô mandando a senhora Procure a igreja Não procure Jesus É mesmo né Eu disse É Eu disse Quanto é esse negócio Ela disse É 20 Eu tirei 20 do poço Eu disse Tome Eu não quero esse negócio não Isso aqui é pra lhe ajudar Ela disse Ô meu filho Eu não tô nem com vontade De sair de perto de você Nunca mais aquela mulher Vai esquecer dessa palavra Deus quer te usar É fora meu irmão Olha pra mim Ei Ei A palavra igreja Diga comigo Igreja Igreja Significa Eclésia Eclésia Quem pegou? Vamos dividir Eclésia Tirados Para fora O irmão entendeu já Vou repetir A palavra igreja É Eclésia Eclésia Tirados Para fora A Paraíba Só vai Respeitar Conhecer Admirar Querer Estar perto da gente Quando a gente for pra fora Diga amém Amém Não só Mas porque a igreja Aqui o templo É muito grande Nós precisamos Ir pra fora do templo E lá fora eles vão ver A nossa Porque como é que a gente Pode esconder uma luz Quem é luz aqui? Mas essa luz Não só pode brilhar Dentro da igreja A gente tem que brilhar Lá fora Diga amém Amém E pode ficar despreocupado Tem gente que está Querendo iluminar Onde já tem luz Deus está lhe chamando Pra iluminar Onde está podre mesmo Onde está escuro Chegue lá e diga Cheguei É pra iluminar mesmo Deus me chamou Como luz Quem diz amém Amém E isso aqui É uma forma Da gente iluminar A Paraíba No dia que alguém Falar qualquer coisa Da gente A gente só vai olhar Pra ele Você já viu falar Na casa do idoso? Não calhe a sua boca Que você não sabe O que você está falando Quem diz amém Amém Quem diz amém Amém